Música Fala galera! No vídeo de hoje eu vou tentar fazer aqui a música Malvadão 3 em ritmo de piseiro, tá bom? Vou escutar ela aqui na versão do Doudou Pressão, foi uma das versões que eu mais gostei Vou tentar pegar o solo na hora e vou extrair a voz da música original E colocar no tempo certo do piseiro e fazer aqui agora pra vocês E bora lá, vamos escutar aqui a música Vamos tentar pegar aqui ó Mas é igual o André Teclas, né? Eu não sei pegar rápido ou ele, mas vou tentar aqui agora É verdade Ó, então é menor, tá? Dó sustenido, si bemol e sol sustenido De novo Ah tá Faz aqui e depois faz um sacudinho, então Do Doudou Pressão Do Doudou Pressão Ah, faz a mesma coisa Não peguei ó É tipo isso aí Vamos lá Ó, já percebi que aqui é um som de tipo uma harpa Vou tentar procurar a harpa aqui, tá claro? Peguei mais ou menos É isso Então vamos lá Vamos colocar aqui agora o piseiro que a gente vai usar É... eu vou usar aqui o pé do VG Agora eu vou pegar o original aqui Tirar a voz do cantor original Só que tem um porém Eu tava vendo que a versão original tá em outro tom Então eu vou só transpor o solo É... a outra versão original tá em fóssio Sustenido menor Então eu vou transpor o solo Do Doudou Pressão Fazer no tom original Então ó, eu vou pegar aqui ó Essa original, tirar essa voz aqui no programinha rapidão E aí a gente já coloca lá no piseiro Bora lá Pronto galera Eu já tô aqui agora com a voz separadinha Ó Só a voz E agora a gente vai jogar o piseiro em cima E bora ver como é que vai ficar Vou colocar aqui tudo no tempo certinho E... bora que bora Vamos lá E... bora que bora Porque a while, uma princesa, uma pressão Só pra causar que o malvadão Oh, 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 oh Me manda dar beijo nas cara A pílona, naquela, no meu coração Oh, oh, oi, oh Tô mano me ajudando, quando eu vi meu celular Tava com 24% Tentei te ligar, não vou nem quitar Esse valor me enxerga com o vento Aí quando eu chego em casa, essa sidedlerde Não é chato, deixa que eu esquento Eu vou passar na tua casa, para dar um beijo na teaxa Mais 100% Deixa ela passar Por câmera lento Até vagabundo chorimento Pousa no calçadão Aí tudo com comenta O tempero dela tem pimenta Vem de viagem, de avião Uma princesa, uma pressão Só bate o vampo do malvadão Ela joga, deixa o cascarão De quatro, tesão Vai com calma no coração Ela te fez, não me quine Porque o outro não me define Eu vou botar na posição de time O cascaro do igual de pini E o careto, o pavião De canso do cesarão Vai com calma no calçadão Não deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador mostra o passagem Que o meu gosto aguenta Pousa no calçadão Você posta enquanto o povo comenta O tempero dela tem pimenta E foi isso galera O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado muito Se gostou deixa o like aí embaixo Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí Me segue lá no Instagram Flávia Souza Oficial E comenta aqui embaixo De qual cidade que você fala, tá bom? É isso Até o próximo vídeo Fui!